E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje... Eu sou o Renan. Amorzinho, estamos, gente, chegando o dia da viagem. Oficialmente falta apenas dois dias pra gente embarcar no avião dos States, meu filho, para passar, para a gente ser lindo. Dá um aperto no peito, né? Meu, não... Parece que esses dias mesmo faltava um tempão, agora já tá faltando dois dias, amor, dois dias. Dois dias. E gente, eu vou falar, eu e o Renan, a gente tá organizando essa viagem já faz mais de seis meses. Porque a gente sempre falou que a gente ia fazer alguma coisa com calma, a gente que pesquisou tudo, os voos, tudo a gente pesquisou. E agora chegou o momento, e assim, o que mais que a gente precisa pra ir pros Estados Unidos? É dinheiro, é que, ó, me faça me rir. É, porque tem uma regra assim, que eu não sei se é uma regra escrita, mas você tem que entrar com dinheiro no bolso pelo menos. Pelo menos mil dólares, né? É, porque o pessoal saber que você vai entrar e você vai voltar embora, né? Exato. E assim... E nós tá com o itinerário tudo certinho, pronto, né, amor? Tudo bonitinho. Impressas, passagens de idas, passagens de volta, porque também é uma regra, né? Pra eles verem que a gente não tá indo lá trabalhar, né? Não, tem que voltar. Não, tô louca, nem tem dinheiro pra manter lá, meu filho. Nem tem, nem quero. Quero voltar pro meu Brasil, que é que eu gosto. Então, hoje a gente vai lá pegar uns dólares, né, pra gente poder ir viajar. E assim, gente, o que eu tô esquisitando, porque eu nunca fiz isso. Eu acho que fez uma época no México, mas quem fez isso foi o Renan, né, que você tirou uns dólares. E agora é a minha vez e parece que eu tô sendo gente grande, sabe? Cresceu. Tipo, parece que eu tô no ensino médio. Tipo, o que que eu tô fazendo na minha vida? Que eu tô arrancando dólares pra ir pros Estados Unidos, sabe? Então, a gente vai ir lá e vamos esperar que vai dar tudo certo. Quantos que você vai tirar, assim? Eu vou tirar mil dólares. Mil dólares? Dá quantos e cem reais? Nossa. Ah, eu acho que hoje vai dar uns... É, pra você comprar uns 5.500 reais. Lembrando, gente, que o dólar deve tá uns 5,30, não sei ainda. Eu acho que o dólar tá uns 5,20, eu acho. É, mas tem um monte de taxa em cima de taxa. E lá nos Estados Unidos, quando você passa o cartão, o seu dólar sai por quase 6 reais ou até mais. Nossa, o dólar tá 5,8. Mentira! 5,8, só que você vai pagar uns 5,30 nele hoje. Ai, ai, ai. Tá do IOF, todas essas coisas. Não, ó a minha câmera. Ó a minha câmera dando bug. E, galera, antes de a gente pegar os meus dólares, você acha que eu não ia contar com a Blaze, a nossa parceira aqui do canal, Fih, pra dar essa ajudada? Ela já ajuda aqui diversos projetos nossos e esse não seria diferente. Eu vou usar aqui na plataforma da Blaze pra gente conseguir pegar uns dólares pra ir com os Estados Unidos. E seguinte, você que não conhece a Blaze, a Blaze é uma plataforma de apostas, tá? E tem diversos jogos, muitas coisas legais, tá? Mas lembrando que é pra maiores de 18 anos. E antes de começar, eu vou te mostrar tudo, vou te explicar como que funciona. E você que é um usuário novo, é só você fazer o seguinte. Pega esse meu código aqui, ó, que é DANI, e você vai ganhar até R$1.000,00 e 40 rodadas grátis pra utilizar a plataforma da Blaze, tá? Mas, ó, esse bônus de R$1.000,00 é o seguinte. DANI, eu fui lá e depositei R$100,00. Você vai ganhar o dobro. Então, tudo isso até R$1.000,00, ok? Combinado? Vem aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, só vocês clicar nessa aba pra depositar. A gente tem diversos modos, como cartão, Pix, boleto, o que vocês acharem melhor, tá? Eu acho que eu já olho o Pix, porque já cai na hora, você já consegue fazer. Então, é muito bom. E aqui, ó, a gente tem vários. O Crash do Real Mines, que eles são a nossa base aqui do canal. Já gostei muito pra vocês. E hoje, ó, eu vou aqui no DICE, que é um jogo que eu já venho apresentando pra vocês. Porque ele é o seguinte, ele é um jogo de dados que você tem que prever aonde ele vai cair. E aqui, tanto pra trás, menos você ganha. E quanto mais você jogar pra frente, mais você ganha. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui o valor de 500 reais. Só pra gente começar. E eu vou jogar aqui, ó. Vamos ver, eu quero... Mano, eu vou ser radical. Eu vou jogar bem na frente, porque quanto mais eu jogar, mais eu ganho. É o seguinte, 500, eu ganho 4.299 reais. E o seguinte, você tem que estudar a plataforma e ver aonde melhor você se encaixa. Então, vem comigo. Ó, bora. Agora, eu ganhei 4.299 reais, galera. É isso que eu falo, tem que estudar na plataforma. E agora, eu vou mais uma vez. Só que dessa vez, vamos ver que em mil reais, eu ganho 8.599. Bora, que eu quero... Com certeza eu quero pra gente já poder utilizar na nossa viagem. Galera, eu ganhei 8.000. O meu saldo já tá em 17.899. Rapaz, esse foi bom demais. Igual eu falei, a gente tem diversos jogos. E, ó, hoje eu vou aqui nesse Light Rollet, né? Que é um dos meus jogos preferidos também. Porque é um que eu me dou bem, tá? E lembrando, você na Blaze pode se adaptar em qualquer jogo. Você vai ver o que é melhor pra você, tá? Mas antes, gente, não vai... Ó, é uma dica, por favor. Não vai gastar aquilo que é importante pra você. Aquilo que é só janta. É uma coisa da semana, tá? Vai com calma. Se você perdeu no dia, vai no outro. Vai com calma. Se você ganhou também no dia, relaxa. Vai com calma. Vai passo a passo, tá? Lembra que, além de tudo, é pra você se divertir, ok? Então, vamos pra esse que é o meu preferido. Aqui, é um jogo de roleta que você também tem que se adivinhar onde a bolinha vai cair. Pode ser no preto, pode ser no vermelho, ou pode ser num número específico. Aí, é de você. Aqui, o que eu acho mais fácil é ser as cores, ou se não, a numeração. Mas tem gente que acerta o número específico, filho. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui 2.500, que vai cair no preto. É isso. Só pra começar. Que eu quero o dobro. Bora. Vamos ver. Vamos lá, que eu quero o preto. Vamos que vamos. Ai, meu Deus. E aqui, vocês podem deixar ativo, tá pro som, que aí você escuta conversando. E é massa, é de você. Vamos que vamos. Eu quero o preto. Vamos, vamos, vamos. Cai bolinha, cai bolinha. Vai, 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 vai. Uh! Eu ganhei 5.000 reais. Aqui, ó. Última vitória. 5.000 reais, galera. Eu falo que a minha intuição é muito boa nesse jogo. Eu adoro demais. Então, vamos continuar. É importante não parar. Eu vou fazer, mano, 10k. Tá, vamos menos. Eu vou agora falar aqui. Ó, eu anulo aqui. Eu vou esperar a próxima jogada. É isso. Ó, seguinte, caiu no vermelho. É, por isso que eu acho que é isso. Você vai estudando ali. Galera, então bora. Eu vou colocar aqui 2.500, que vai sair na cor preta. Coloquei 5.000 reais e bora. E, assim, o legal é que você pode fazer a sua jogada do jeito que você quiser. Tanto no número. E, assim, o legal é que você vai se respaldar. Tanto se caiu nos números ímpar. Ou caiu numa cor específica. E, às vezes, você ganha em um e pode perder em outro. E, assim, se ganhar em todos os lugares, né? Então, vamos que vamos. Vamos lá. Eu quero a cor preta. Uau, mas eu quero fazer 10.000 aqui. 10.000 bem de leve. Vai. Número 33, cor preta. Ganhei 10.000 reais, galera. Por isso que eu falo, eu gosto muito desse. Eu me dou muito bem. E, assim, eu quero explicar um negócio muito legal pra vocês. Que cada jogada é escolhido entre um ou as cinco números. Que é o número onde caiu o raio. Que ele pode dar até 500 vezes o valor, tá? Então, isso é muito legal se você escolher um número específico e cair nele, Fih. Você se deu muito bem. Então, bora, acho que pra última. Pra finalizar com chave de ouro. Porque eu já tô com muito grande, Fih. Então, bora, acho que pra finalizar com chave de ouro. Eu vou colocar mais 2.500 na cor preta. É isso. Tá, 5. Vamos dizer 5. E vou pôr 500 que vai sair nessa fileira. É isso. Só por acaso. Não vai que eu ganha mais. Bora esperar. Ai, meu Deus. Eu gosto também, gente. Escolheu um número específico. Mas... Eu tô meio cautelosa. E tô indo nas cores, tá? Então, vamos. Olha lá. Escolheu três números. 9, 23 e o 29. Imagina se eu escolhi um deles. Se caiu. Meu amigo. Tão no B. Caiu no preto. Eu nem vi, gente. Ganhei 11.500. Ó. Aí, aqui, eu clico em anular pra não fazer uma nova aposta. E, ó. Oficialmente, eu saio com saldo de 30.800. Se não tem que ter uma enviagem, galera. Então, eu vou ler pra vocês. Só estudem a minha plataforma. Vai com calma. Vai no seu tempo. E aqui, ó. Lembrando, tá? Na descrição, tá o meu código de boas-vindas pra vocês. Que é Dani. Que lá você ganha até mil reais. Pra aprender a utilizar na plataforma da Brace. E até 40 rodadas grátis. Mas, ó. Esse bolo de mil reais é o seguinte. Dani, fui lá. Depois tem cem reais. Você vai ganhar o dobro. Então, tudo isso até mil reais. Ok? Combinado? Isso é muito importante pra você aprender. Saber como utiliza. Isso vai ser muito legal. Pra você já não chegar assim do nada. Então, aproveite, tá? E lembrando que é pra maioria dos anos. E boa de comprar meus dólares. Então, galera. Eu vou tirar mil dólares pra gente ir. E vamos que vamos. Que eu nunca fiz isso. E começar a preparação. Obrigada, tá amor, por vir. A gente também vai tirar um dinheirinho pra você. Ou você tem lá, né? Eu tenho um pouco. Mas vamos ver. Se tiver mais barato, talvez eu pegue um pouco. Eu tenho um cartão pré-pago. Top, então. Uma coisa eu já pego no cartão um pouco também. Então, vamos que vamos. Estamos a caminho. E eu vou sentir muita saudade de Londrina. Vocês não estão imaginando. Porque eu amo essa cidade. Eu amo a minha rotina. Eu amo estar ali na casa. E eu acho que meu coração vai apertar muito. Quando eu não estiver mais aqui, amor. Não vê. Eu não estar mais no canal da elite. Ficar sumida por um mês, assim. Eu acho que eu tô meio receosa. Eu acho que a viagem é duas alegrias. Uma é quando você chega, assim. Uma é quando você vem embora. É. Só que você vai gostar, amor. Você vai ver que é... Assim, eu fui uma vez só, né? Então, eu não sou experiente em nada. Mas vai ver muitas coisas novas junto. Isso que vai ser legal. No caso da Universal mesmo lá, do Harry Potter. Não, e... Que é seu sonho. Eu não fui. Isso, gente. Eu tô com muito medo. Mas você começou a ser a primeira vez também. Ai, gente. Eu tô esperando muito dessa viagem, sabe? Muito mesmo. Porque foi muito planejado. Parece um filho que é muito planejado, sabe? É isso, gente. Então, estamos chegando e vamos torcer pra tudo dar certo. E bora arrancar muitos dólares. Ai, daqui a pouco é nóis lá, Estados Unidos. Nossa senhora, gostou. E a gente fica assim, ó. Um olhando pro outro. Tô rindo. Gente, ai... E que legal que nós pegamos um voo direto, né? É um voo direto. É um voo direto de Campinas pra São Paulo. Nós já vai descer em Miami, já. É isso. Vamos lá. Ai, como eu vou sentir falta disso aqui. Credo, como que pode ser um bagulhão? Mas é uma viagem só, né? Um mês nós estamos de volta. É, vai dar bom. Vamos entrar aqui, então, ó. Uma experiência nova, né? Uma experiência nova. Vai dar bom. Um novo país, uma nova cultura. Minha vontade pros Estados Unidos era isso. Ver como é que era as coisas. Ai, eu já quero fazer de tudo. Eu quero tomar chuva. Eu quero falar com os animais. Eu quero falar isso. Eu quero ver se eles entendem inglês. A vaca vai fazer mum. Acho que é isso que a gente tem de... Às vezes a gente é bebeça, né? Acha que... Tem gente que quer ir pra comprar as coisas. Tem gente que eu queria ver pra ver como que era o ambiente. Eu também quero ver todas as coisinhas. E bora, então. Vai dar tudo certo. Se Deus abençoar... Bora. Já abençoou. Galera, ó. Chegamos. Tá bem no cantinho, né? Câmbio Exchange. Não é uma coisa que passa tão batido, ó. Eu não vi uma vez aqui só. Câmbio. Ah, eu não vou filmar lá dentro, que não pode. É um banco, né? É um banco. Então, vamos ver. Eu volto aqui. E vai dar tudo certo. Bora lá pegar? Vamos. Galera, quero dizer que deu certo. Uh, vai, né? Pegou dólar barato aqui também. Nossa, baixou o preço. E o melhor que o Renan também conseguiu pegar. Então, eu já mostro pra vocês. É que nós estamos indo num lugar aberto. Não vou sair mostrando. Ah, meus... É, pelo amor de Deus, né? Então, eu já mostro aqui pra vocês. Vamos tentar. A gente vai aproveitar. A gente vai almoçar aqui. E aos poucos. Galera, paramos aqui pra almoçar. E parece que realmente vai dar certo nessa viagem. Porque olha o título. Nova York. E é tudo em inglês, ó. Show the ribs, start to eat. Mano, é aquele tipo de pessoas, né? Ai, piscou pra mim. Ah, é um... É um sinal. Vamos comer aqui. Essa era um curta aqui, não parece? Não, tá chique demais. Mas vai escolher alguma coisa aqui pra almoçar? Fih, eu tô até sem estômago. E eu, eu não vou querer comer, gente. É porque eu tô muito nervosa. Mas, ó, já deu certo aqui o dinheiro. Vamos lá pra vocês aqui, bem na escondida, tá? Ah, não me julguem que vocês é igual. É meu aqui, ó. Ou não? É o seu. Ah, eu peguei o meu. O meu tá no bolso. Vamos comer aqui. Ó, agora eu vou mostrar aqui, ó. Nossa, ó, a parte do spam. Baixa do spam. Ai, dá até gasto, né? Ele é bem cro, ele é bem raspilento, né? Opa, tudo bem? Meu Deus. O Guaraná é pra mim. Guaraná, isso é meu. Eu falei, vamos fazer... Vá dos panos. Obrigado, viu? Obrigado. Pode, por favor? Não pode. Obrigada. Não ia servir, não ia servir pra ser ladrão. Não ia servir. Obrigado, viu? Valeu. Ó, gente, vamos mostrar o dia que não roubou, que do nada aparece polícia. Ó, peguei, ó. 100. 200. 300. Olha, dá uma gastura. Dá. Perdi a conta. 400. 500. 600. 700. 800. 900 mil. E olha que legal, eles têm esses... Reluzentes, ó. Olha isso. É tipo um ograma, né? Não sei, né? Em God, em Deus, a verdade. Hã? Deixa aqui, deixa em cima aqui da mesa. Não, pera aí, vai, traduz de novo. Em Deus, a verdade. Em God e Trust. É, nós acreditamos. Nós confiamos? Isso. Quanto que vale 100 dólares hoje? É, 540, né? Na casa de câmbio. Mas no dólar de turismo, tá 5 e 10, né? Na view, agora. Opa! Nossa, tem pãozinho? Opa, pode mandar. Nossa, não sabia disso não. Cara, ainda bem que eu não tenho conta da vida. Mas é isso, gente, ó. É, mil dólares. Eu ainda tenho mais outro dinheiro que eu ganhei lá no cruzeiro. E aí, eu vou juntar, mas aí depois o resto eu vou gastar no cartão, porque também é meio difícil andar com muito dinheiro, né, amor? Dá um pedra, né? Dá. Então eu vou guardar aqui de novo. Lá vou eu. Ó, esse aí, só tô levando dinheiro, viu? Tá? Não, não é pra entrar indo pra trabalhar, não. Não, ó. 5 mil reais, galera. 5 mil reais. É caro, né? É. É, meu filho. Mas assim, se vocês têm sonho de viajar pra fora... Não tem onde correr, né? Não tem. É isso. Às vezes você encontra um parente que tem um dólar lá, tipo, guardado, que te vende, tipo, as 5 e 30. Sim. Mas o bom é que nós temos um comprovante que nós pagou. Se o cara lá na salinha dos Estados Unidos parar nós, ó, esse dólar aqui, não, né? Você comprou muito certinho, sabe? Aham. Mas tá legal. É, não, vai dar tudo certo, ou? Agora bora comer. Deu certo os dólares. E agora a gente vai comprar cueca pro Renan. Eu faço cuequinha que a minha acabou tudo, gente. Tô freada. Ai, gente. Eu vou comer suco de abacaxi ou de laranja com morango, hein? Bom? Hum, nossa. Gostoso. Nossa? O que que é? É laranja com morango. Top, né? Bom? É bom e eu não sei fazer. Bom, eu gostei desse pão de outback aqui, só que é da... Macbill. Amor, eu não gosto de pegar com a mão de dinheiro, a mão de dinheiro na comida. Ai, gente, eu tenho umas certas agonhinhas. Mas é isso, gente. Estamos com os dólares e agora é só se despedir. E vamos, acho que a parte mais doida pra mim vai ser me despedir de todo mundo. Realmente é dos meus pais, que geralmente a gente sempre tá junto todos os dias. Então vai ser algo muito louco. Então espere. Mas Deus vai abençar a nossa viagem e vai dar tudo certo. Então é isso. Até o próximo vídeo. E mais pela nossa vida. Comida. E aí, espera. Nossa comida. Você quer mostrar? Eu quero. Ah, então vamos esperar a comida. Galera, meu amigo. É comida pra um boi. Olha, esse aqui. Amor, esse aqui é um meio. O que eu ia estar fazendo? Que visita, né? Oi, amor. Esse aqui você acredita que é um meio pedido? Meio? Meio pra uma pessoa só? É, acho que é duas, né? Você tá louco. Então agora oficialmente vamos comer. Agora sim. Não, malcar a tigela. O que você quer comer? Muita chique? Vamos lá. Uma barquinha aqui, ó. Não ia ficar sem mostrar essa parte. Nossa senhora, amor. Nós estamos com a mussarela, viu? Pega a maionese aí, viu? Tô comendo. Maionese com macarrão cubano. Agora oficialmente estamos indo embora. Que é isso. Aguardem os próximos vídeos. E fui! Tchau, tchau, tchau.